Vamos falar um pouquinho da dissidência do MDB ali, que o Lula está tentando fisgar. Lula mira dissidentes do MDB e do Centrão também, para ampliar alianças. Integrantes do PSD e da União Brasil também estão na lista da campanha do petista. Isso é uma coisa em que o Lula é craque. Essa política partidária tradicional, essa política dos apoios entre a elite da política brasileira, isso é uma coisa que tanto ele quanto o Alckmin sabem fazer muito bem, ao contrário do Bolsonaro, que sempre fica meio à parte desse jogo. Olha lá, apesar do MDB ter candidata, que deve ser lançada no dia 27, na próxima quarta-feira, Simone Tebet, ele está lá tentando pescar no tanque da Simone. Tem mirado dissidentes do MDB, o tal do MDB lulista, com Renan Calheiros, Eduardo Braga, Eunício, para ampliar as alianças já no primeiro turno. Tudo que o Lula quer com isso é criar condições para que ele possa, de fato, liquidar a fatura no primeiro turno das eleições. Então, ele está tentando, está se esforçando para abrir ao máximo o leque de apoios dele, garantir que as pessoas que dizem que vão apoiá-lo trabalhem nos seus estados para virar votos a favor dele, para conquistar, de fato, votos a favor dele. Aqui está uma coisa interessante, né? Ele selou a aliança com o deputado e ex-ministro da Agricultura, Neri Geller, que é vice-presidente da bancada ruralista em Mato Grosso. Neri Geller é do PP, progressistas, partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Ele se irritou ali com uma movimentação do Bolsonaro, que acabou prejudicando as pretensões dele mesmo, Neri Geller, a ser eleito para o Senado. E falou, tá bom, já que você não vai me ajudar na minha candidatura, eu vou partir para outro, eu tenho contatos com o PT, já fui ministro da Agricultura no governo Dilma, sei quem são os caras e vou apoiá-los. Então, o Lula tem conseguido, com esse jogo de cintura que ele desenvolveu em décadas e décadas de política, ele vem conseguindo conquistar aqui e ali uns dissidentes em partidos ou que têm candidatura própria ou que são majoritariamente apoiadores do Bolsonaro, né? Mais uma vez, se essa política tradicional vai funcionar neste ano, é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Em 2018, tudo que não deu certo foi política tradicional, né? As pessoas não queriam nem ouvir em manobras de políticos entre eles. Nesse ano, parece que a algeriza não é tão grande, a economia tende a ser o grande tema das eleições, e Lula e Alckmin estão lá se mexendo, fazendo o que eles sabem fazer bem e tentando conquistar esses apoios na esperança de que eles se transformem em votos mais para frente, né? Tchau, tchau, tchau.